Música Nós, somos um projeto de mudança Projeto que tirou o Brasil Que deu o que quiser Da situação subalterna Que deu o que quiser Diante do fundo monetário Que deu o que quiser Tiramos 28 milhões Que deu o que quiser O presidente Lula tirou Que deu o que quiser Tirou o Brasil da pobreza Que deu o que quiser Amor 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 E amor pelo povo brasileiro Amor Pra fazer desta vitória Uma vitória Da paz Da paz Primeiro Quero pedir serenidade Porque nós temos produtos Se Deus quiser Nós estamos no caminho certo Se Deus quiser Ninguém pode tirar a gente do rumo Se Deus quiser Determinação, vai pra rua Se Deus quiser Se Deus quiser Se buscar é o último posto Se Deus quiser Para segurar que nós teremos Se Deus quiser Uma vitória Amor Amor E amor pelo povo brasileiro Amor Pra fazer desta vitória Uma vitória Da paz Amor A vitória Amém.